Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar dessa planta linda e maravilhosa É a melhor planta medicinal que você pode ter aí na sua casa É o boldo A folha dela é assim, meio aveludada Essa daqui é o boldo do Brasil, é o boldo brasileiro Quem não é inscrito no canal, se inscreva, caiu de paraquedas? Se inscreva aqui na Horta do Dichá Para quem tem problemas de vesícula, para quem tem problemas estomacais Ela é maravilhosa As propriedades que esse boldo tem, gente Ele serve para má digestão, para problemas de fígado Para pedras no rim Para flatulência, que são os gases estomacais Para dores de cabeça E os antigos, né? Dizem que isso aqui é muito bom para limpar o sangue Mas gente, tem que tomar cuidado também, tá? Porque tudo que é planta medicinal, na verdade, ela é um medicamento, certo? Ela tem as suas contraindicação e tem também os seus efeitos colaterais Para quem está grávida, tem que evitar essa planta Não tome o chá dessa planta, de jeito nenhum, tá? Porque ela causa contrações uterinas, podendo chegar aí até a causar aborto E para quem está em tratamento aí, né? De hepatite, de pancreatite Tem as vias biliares inflamadas, tá? Não deve utilizar E o melhor de todos, gente Essa planta faz você emagrecer Não que ela vá diminuir a gordura do seu organismo Mas sim, como ela tira flatulência, os gases, né? Do intestino, do estômago Ela vai deixar a sua barriga lisinha, né? Então, gente, não deixe de ter aí na sua casa isso aqui, tá? Como que você vai utilizar ela? Você vai tirar uma folhinha dessa aqui Ou você pode deixar ela secar, né? Deixa, lava bem ela e você seca Coloca num saquinho e vai utilizando Uma colherzinha de sopa Para uma xícara de água, né? O chá que você vai fazer Ou você pode utilizar essa mesma folha aqui, gente Ela in natura Lava bem Ferve uma xícara de chá de água Coloca dentro Tampa e deixa em fusão, tá? Daqui 2, 3 minutos Você pode tomar esse chá, tá? Você pode tomar até duas vezes por dia Não exagere, não exagere Senão você vai acabar tendo os efeitos colaterais Esses efeitos colaterais podem ser Dar vômito, diarreia Problemas no sistema nervoso Mas utilizada de modo correto, gente Ela é um excelente medicamento Uma excelente planta medicinal Para você ter aí na sua casa Seja no chão ou em vasos Como que você pode propagar Como que você vai plantar esse boldo, certo? Ela é hiper, hiper, hiper simples, gente Você vai retirar um galinho Qualquer aqui, gente Olha, pronto Retirei um galinho Você leva para casa, né? E você pode deixar dentro da água Ela vai soltar brotinhos Brotinhos não, raízes Ela vai soltar raízes Ou também, do jeito que está aqui, gente Coloca numa terra Pronto Ela pega com uma maior facilidade Adubo? Não, gente Olha, essa planta que está aqui, gente Nunca foi adubada E olha só Que lindo que ela fica Então ela se propaga em qualquer lugar Ela é hiper simples de você cuidar dela, tá? Em vasos Coloque lá Esterco de gado Humus de minhoca E vai hiper, hiper, hiper bem Ok, gente? Essa foi a dica de hoje Não deixe de ter aí na sua casa O boldo A melhor planta medicinal Para você ter na sua casa Tchau, tchau 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 Tchau